Agora a gente fala da dengue, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação do público-alvo da vacina contra a dengue. Municípios que tiverem muitas doses próximas do vencimento, 30 de abril agora, podem vacinar crianças a partir de 6 anos e adolescentes de até 16. Caso os municípios permaneçam com baixa adesão na campanha de vacinação, então as doses ainda podem ser ampliadas para as pessoas até 59 anos. Aqui no Espírito Santo, a Secretaria de Saúde informou que o Estado não se enquadra nessa recomendação, já que as doses que estão em terras capixabas vencem junho e julho. Mas a vacinação segue, viu? O público é de 10 a 14 anos aqui no Estado, 90% do público-alvo já tomou a primeira dose.